Ah, quero viver onde você está, quero estar aqui ao seu lado Quero também ver você sorrir pra mim Vamos andar, vamos correr, ver todo dia o sol nascer E sempre estar em algum lugar fora do mar Ah, que t'honorais-te para vir onde você é? Qual é o preço para estar aqui ao seu lado? Que vais-je fazer para te ver, finalmente, me sorrir? Verso onde iria? Verso onde iria? Podemos viver todos um grande dia, livre como a terra Lá, sobre essa terra, entre essas pessoas? Ah, quero que sepas que bem estarás Quisiera poder quedarme ao seu lado Me gostaria tanto verte feliz E desfrutar, bajo o sol Tu companhia, sem condição Eu vou voltar, já o verás Por ti vendrei Por ti vendrei Sim, meu Deus Smil environment Alguém Arica Sistir Vem Seis Vem Seis 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 Amém. 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 Mon seul désir vivra tes côtés. Mon seul espoir rester là près de toi. Te regarder, me sourire, me tendre les bras. Loin de la mer, où tu m'emmènes, vivre sur terre, sur l'île lointaine. Ne l'oublie pas, ce cœur qui bat rien que pour toi. Ah, hier wo du lebst, will ich bei dir sein. Hier wo du lebst, will ich bei dir bleiben. Hier will ich sein, du bist mein, du bist mein Glück. Wann sag mir, wann wird es passieren, dass wir dann in der Sonne spazieren? Wann werde ich wie sie, zeigst du mir wie in deiner Welt. Wann ist es? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto